Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição com informações sobre o E-Social. O prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação termina hoje. O repórter Pablo Mundin tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os empregadores têm até o final do dia de hoje para pagar o documento de arrecadação do E-Social do mês de setembro sem gerar multa. Caso o documento não seja pago dentro do prazo, será aplicada uma multa de 0,33% ao dia. No E-Social, o empregador recolhe em um único documento todas as contribuições do empregado doméstico, tanto aquelas que devem ser pagas pelo patrão quanto aquelas que devem ser pagas pelo funcionário. A guia inclui as contribuições previdenciárias, o FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o seguro contra acidentes de trabalho, a indenização compensatória e o imposto de renda. Além do pagamento no guichê do caixa bancário, o empregador também tem a opção de pagar o documento através das lotéricas, internet banking e os canais eletrônicos de autoatendimento. É com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. A assistência estudantil envolve uma série de ações que vão desde o pagamento de auxílio transporte, alimentação, até a oferta de alojamentos e acompanhamento pedagógico. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, é um programa do governo federal que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. Para reforçar essas ações, o Ministério da Educação autorizou a liberação de mais de 1 bilhão e 200 mil reais para universidades e institutos federais em todo o país. Dois prédios como esse e 90 apartamentos. Na casa do estudante universitário de Brasília, moram atualmente cerca de 280 alunos. Mas para viver neste endereço e também ter outros benefícios, não basta ser universitário. Precisa fazer parte dos programas da universidade que tem como base o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nós temos o Programa Moradia Estudantil, o Programa Auxílio Socioeconômico, a alimentação gratuita para todos os estudantes da Assistência Estudantil, duas inovações que é o Moradia Barra Transporte e também o Auxílio Cresce. No total, a UNB atende cerca de 5.200 estudantes por meio do PNAES. Érica, que é estagiária da universidade e aluna de pedagogia, recebe auxílio socioeconômico de R$ 465,00. E ainda pode participar de cursos de idiomas e almoçar no restaurante, tudo de graça. Como mora longe da UNB, tem também auxílio transporte. Para o material didático, ganha vale-livro. Ela está feliz com a oportunidade, porque se não fosse essa ajuda... Infelizmente, eu não estaria estudando. Dado que, como estamos localizados na capital do país e tudo aqui é muito mais caro, os custos de vida são muito mais caros, eu certamente já teria trancado no primeiro semestre. O Ministério da Educação liberou R$ 1,2 bilhão para as universidades e institutos federais em todo o país. Deste R$ 1,2 bilhão, R$ 275 milhões são destinados à assistência estudantil. Isso significa que o Ministério da Educação está liberando 100% do orçamento previsto para o programa. O objetivo do Plano Nacional de Assistência Estudantil é assegurar ao estudante que não tem condições financeiras a permanência na universidade, além de combater situações de repetência e evasão. Alunos de cursos presenciais de graduação e pós-graduação com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio podem participar do PNAES. Em todo o país, são mais de 2 milhões e 300 mil alunos que recebem assistência do governo federal. No caso do Programa Nacional de Assistência Estudante, o PNAES, ele é selecionado diretamente pela universidade. Então ele deve procurar uma pró-reitoria, um departamento ou algum órgão de assistência social que faz essa seleção. Os turistas e moradores de Belém, no Pará, podem agora ver e apreciar de perto várias espécies de animais típicos da Amazônia. Está reaberto o aquário Jax Uber. Depois de mais de 10 anos fechado, passando por reformas, o aquário Jax Uber, em Belém, no Pará, reabriu as portas. O espaço faz parte do Museu Emílio Gueldi, que completou 151 anos nesta sexta-feira e é considerado o segundo maior museu natural do Brasil. O público gostou da reabertura do aquário, que reúne um pouco da diversidade da Amazônia. Isso seria muito interessante para pessoas de fora conhecerem a diversidade, a biodiversidade que temos aqui na Amazônia. Os peixes, esse aquário aqui, muito bom para pesquisas. Originalmente inaugurado em 1911, o aquário Jax Uber é o mais antigo aquário público do Brasil. É possível ver nele 28 tipos diferentes de peixes do bioma amazônico, como o tambaqui e a arraia rajada, peixes de água doce que só existem na região. Eu achei muito bonito, eu gostei muito. Além dos peixes, o aquário Jax Uber exibe serpentes características da Amazônia, como a sucuri e a jiboia. Para mim está sendo uma novidade ver a qualidade do aquário que tem aqui. Acho muito importante essa abertura para a população. Eu acho que a população tem que ter acesso a todo tipo de cultura, principalmente a nossa cultura. O aquário Jax Uber é adaptado para receber exclusivamente animais da Amazônia. É uma forma de valorizar a cultura da região e as tradições indígena e cabocla, que estão nas raízes da população local. Não é apenas só exibir o peixe vivo, mas também repassar para a população a necessidade dela preservar, a necessidade dela ser responsável também por esse acervo, né? Se apropriar dessa natureza que é dela e ajudar a natureza a se reproduzir. Vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o aquário Jax Uber também promove ações de educação ambiental. Normalmente são animais que são vítimas de tráfico, de criação ilegal, os animais são resgatados ou apreendidos e são trazidos para cá pelos órgãos ambientais. Então esse animal passa por uma quarentena, ele é avaliado, alguns podem ser reintroduzidos na natureza e outros não. Então eles ficam para exibição para o público. Nesta primeira etapa de reabertura, o aquário Jax Uber vai funcionar entre as quartas e sextas-feiras, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 3h às 5h da tarde. Mas a tendência é ampliar o atendimento ao público a partir de um convênio firmado entre o Museu Emílio Guilde e as centrais elétricas do Pará. Já nos garantiu recursos da ordem de 300 mil reais para a gente poder fazer a manutenção desse espaço, para poder fazer ainda mais melhorias nesse espaço. Então estamos contando também com isso para poder termos, quem sabe, num espaço curto de tempo, a gente ter um ambiente ainda melhor e com um provimento melhor de informações e de monitoria, quem sabe abrindo também aos finais de semana e feriados. Bonito, não é? Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.